Moradores fizeram um protesto no início da noite de hoje e pararam o trânsito na avenida Antônio Carlos Magalhães em Salvador. As imagens foram feitas por um cinegrafista amador. Um grupo de pessoas fechou a pista colocando pneus queimados e galhos de árvores, provocando um grande engarrafamento no local. A manifestação foi por causa da morte de uma menina de 8 anos, que foi vítima de uma bala perdida no início deste mês no bairro de Pernambués. Por conta do protesto, o trânsito ficou complicado também na avenida Paralela. A pista só foi liberada por volta das 7h40 da noite, depois que o corpo de bombeiros apagou as chamas. Você vê imagens ao vivo do nosso link móvel do local e como vemos o trânsito já foi liberado na avenida Antônio Carlos Magalhães no sentido rodoviário. Moradores do bairro Alto do Peru, em Salvador, denunciam o abandono do posto médico local. Segundo eles, faltam profissionais para atender a comunidade e medicamentos. O Wellington trouxe o animal de estimação para tomar vacina contra a raiva, mas foi informado pelos funcionários do posto de saúde do bairro onde mora que seria impossível. O posto está alagado, não tem condição de ter acesso, do pessoal trabalhar, vai tornar com merecimento. Já na entrada do posto, é possível ver a falta de conservação do local, que fica no bairro do Alto do Peru, periferia de Salvador. A área da recepção ainda está alagada. As infiltrações são tantas que os funcionários tiveram que abrir buracos na parede para escoar a água da chuva, que caiu em Salvador nos últimos dias. O problema é tão crítico que a defesa civil interditou o prédio, prejudicando o atendimento médico à comunidade. Se um paciente desse qualquer tiver um problema aqui, simplesmente morre, porque aí não existe nenhum desfibrilador, não existe. A situação é ainda mais complicada na escola municipal Nossa Senhora de Guadalupe, que fica ao lado do posto de saúde do bairro. Parte do forro de plástico caiu com a chuva. E a gente pode perceber também que não veio apenas só essas peças de plástico. Tem também, olha, pedaços de cimento e alguns pedaços de tijolo que vieram ao chão, a poucos metros de onde estão os alunos, que precisam continuar na sala de aula, mesmo com o risco de um novo desabamento. 176 crianças estudam no local. As aulas foram interrompidas. A direção pediu socorro à Secretaria de Educação do município para remanejar os alunos para outras escolas e não atrapalhar o ano letivo. A Secretaria Municipal da Saúde disse que as telhas da unidade do Alto do Peru foram danificadas pela própria comunidade. Segundo o órgão, já está em andamento o processo de reforma de 31 postos de saúde do município, incluindo o citado na reportagem. Serão promovidas melhorias nas estruturas física, hidráulica e elétrica. Além disso, está prevista a construção de um muro de proteção para evitar o uso indevido da laje. Enquanto isso, o atendimento será transferido para unidades de saúde próximas à região. Já a Secretaria Municipal da Educação informou que as aulas na escola Nossa Senhora de Guadalupe voltaram ao normal hoje e que até o fim de semana será feito o conserto no vazamento do telhado e a troca do forro. Os moradores de Periperi, no subúrbio de Salvador, já esperam com ansiedade mais uma edição do Balanço Geral nos bairros que acontece neste sábado. A festa tem o comando de Raimundo Varela e Zé Eduardo. Gilca nunca perdeu uma edição do programa no bairro. Todo ano ela marca a presença e desta vez não vai ser diferente. Afinal, é a comemoração dos 51 anos da emissora. É um prazer, né, de você estar dando essa honra a nós, suburbano, Periperi, principalmente que o apresentador Raimundo Varela é suburbano, também, né, dá esse prestígio pra gente. Carlos vai aproveitar o evento neste sábado para triplicar os ganhos. Diariamente, ele fatura em média 50 reais com a venda de batata frita na Praça da Revolução. Para ele, o reforço no orçamento é garantido. Um Balanço Geral aqui, né, é outra coisa, né? Aí melhora mais ainda. A festa vai ser comandada pelo comunicador Raimundo Varela, que vai ter ao lado o apresentador José Eduardo. Durante o dia, a população vai ter acesso a serviços oferecidos por novos e antigos parceiros, como o PROCOL. O órgão já confirmou presença e vai prestar orientações aos moradores sobre problemas na relação de consumo. Facilita a vida da comunidade para que ela não tenha que se deslocar para o centro da cidade. Pode resolver sua demanda no próprio bairro. Com tantos atrativos, os moradores de Periperi estão ansiosos com mais um Balanço Geral nos bairros. É bom que traz recursos para o soborno, entendeu? Ajuda muitas pessoas carentes, entendeu? E o povo só sai a ganhar, entendeu? No ano internacional dos afrodescendentes, Salvador recebe até sábado um encontro que discute o combate ao racismo no mundo. E estudiosos e autoridades de 13 países ibero-americanos e africanos participam do evento realizado no Centro de Convenções. O objetivo do Afro 21 é discutir formas de combate ao racismo e ações efetivas de reparação em países com grande população negra. Muitos governos da região têm um compromisso muito forte para combater o racismo. Ainda tem muito para fazer na região, mas o progresso é real e tem que ser consolidado. O encontro acontece 10 anos depois da conferência mundial sobre o assunto que ocorreu em Durban, na África do Sul. Na ocasião, a ONU, Organização das Nações Unidas, elegeu 2011 como o ano internacional dos afrodescendentes. E escolheu Salvador para sediar este evento por ser considerada a cidade mais negra do mundo fora da África. Tínhamos que realmente abrigar esse encontro aqui que visa, na instância da sociedade civil e dos governos, aprimorar políticas de combate a qualquer tipo de discriminação racial e de promoção da igualdade. No sábado, o evento será encerrado com o encontro de chefes de Estado dos países representados no Afro 21. A presidenta Dilma Rousseff já confirmou presença. Juntas, as autoridades vão elaborar a Carta de Salvador. Uma ação conjunta durante 10 anos, com políticas mais ou menos claras, no sentido de contribuir para que a gente elimine o racismo e a discriminação no nosso continente e que crie possibilidade de sociedades de iguais. No próximo bloco, o homem morre afogado no Dique do Tororó, cartão postal de Salvador. E ainda novo campeão dos pesos pesados de MMA, Júnior Cigana, recebido com festa na capital. 8 horas, 20 minutos, o Bahia Record volta já. Bahia Record, oferecimento.